Emanuel Ribeiro Soares, de 28 anos, foi preso no domingo à tarde no município de Nova Veneza, região metropolitana de Goiás. Já havia um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela justiça do Piauí, e deve ser transferido nos próximos dias para o município de Floriano, onde ocorreu o crime. Emanuel é suspeito de ter matado a tiros o jogador de futebol Edson X Alves de Araújo, de 27 anos, e o irmão dele, o policial militar, Eurivan Alves de Araújo. O duplo homicídio foi no dia 1º de novembro do ano passado. De acordo com as investigações da polícia, após uma discussão com o suspeito, a vítima teria procurado o irmão policial. Nesse vídeo, Emanuel alega à polícia que havia saído de um estabelecimento depois de discutir com o jogador, e que a vítima teria dito que retornaria. Acusa Edson de tê-lo agredido, mas confessa o crime. E ele, quando viu a gente, ele começou a querer pegar no cabelo dela, e isso e aquilo, e saí de lá, para evitar, e foi para a Pizzaria. Chegando lá, ele foi para o mesmo lugar, sentou na mesa, a gente discutiu, ele falou que ia na casa dele, e voltava, foi e voltou. Tem que eu mandar a prisão dele aqui? Aí ele chegou, me agrediu, agrediu a minha mulher e a menina. Aí foi onde aconteceu o desgraço. Eu estava na chacra de um amigo meu, e por coincidência apareceu esse cara morto na cidade, lá vizinha da chacra, que lá é uma cidade pequenininha, mas tudo perto. Aí saíram na mídia dizendo que era eu, que era o vingança, e esse é aquele da família. Só que minha família foi lá, reconheceu e disse que não era. Confesso, no dia 1º de novembro, que teve essa desgraça.